Não espere que a resposta Venha de outra alguém Porque o homem não tá nem aí Pro que você sofre Quando tudo dá errado Usando a força do seu braço Mesmo que pareça o fim não é Deus olha pra você A saudade de bater o papo Olho no olho Acabou agora tudo é papo virtual Cada um no seu quadrado fica isolado Pois a moda agora é fake news Não larga o celular Tira de mim Tudo que tem A maldade que tá disfarçada no meu coração Entrego a ti Todo o meu ser Faz de mim um instrumento seu Pra te servir Quero sentir O teu amor E seguir a trilha do caminho A salvação Ouvi, Senhor O meu clamor Minha vida toda em teu altar Eu sacrifico Cuida de mim Cuida de mim Pra eu não cair O que o brilho desse mundo tem Não é pra mim Toca em mim Com teu poder O inimigo cai por terra E a vitória é certa A saudade de bater o papo Olho no olho Acabou agora tudo é papo virtual Cada um no seu quadrado fica isolado Pois a moda agora é fake news Não larga o celular Não larga o celular Tira de mim Tudo que tem A maldade que tá disfarçada no meu coração Entrego a ti Todo o meu ser Faz de mim um instrumento seu Quero sentir Quero sentir O teu amor E seguir a trilha do caminho A salvação Ouvi, Senhor O meu clamor Minha vida toda em teu altar Eu sacrifico Cuida de mim Pra eu não cair O que o brilho desse mundo tem Não é pra mim Toca em mim Toca em mim